Ela diz não demora, espero sua volta Enquanto eu canto pra subir Deixa um beijo na porta, garante a nota Que hoje tem mais pra curtir Ela diz não demora, espero sua volta Enquanto eu canto pra subir Deixa um beijo na porta, garante a nota Que hoje tem mais pra curtir Complicada situação que só se resolve Quando eu desço pra função Pois enquanto isso ela pensa tanta coisa Que eu tô com cinco mina fazendo uma outra coisa É foda de lidar, você quer ligar Se tá bom, não vamos complicar Pode me ligar, vamos resolver o que cê quer falar Eu já sabia que era isso, mas tá bom, vamos lá Não me estresso com fofoca de outras minas Que só querem te tirar do foco e entrar no seu lugar Já passamos por tanta coisa, isso é melhor deixar pra lá Com você dando essa corda pro que falam Com certeza elas estão em casa rindo sem parar Toma a gata, bebe um pouco mais E deixa essa ilusão espantada Vem nesse clima que hoje eu te levo comigo Certeiro nas palavras te mostro quem sou Chega pra cá, vem relaxar Deixar o som rolar sem tempo A perder Entendo que minha vida é acelerada Mas o tempo que passamos juntos o problema acaba Bem-vindo à madrugada A cena tá formada No estilo Bonnie Clive, nossa noite nunca acaba Ela diz não demora, espero sua volta Enquanto eu canto pra subir Deixa um beijo na porta, garante e anota Que hoje tem mais pra curtir Ela diz não demora, espero sua volta Enquanto eu canto pra subir Deixa um beijo na porta, garante e anota Que hoje tem mais pra curtir Pode vir se preparar E agora é a hora de mostrar O que você tem O que você faz, o quanto tem pra me excitar Então vem e fica suave Então vem que a brincadeira só começa mais tarde, meu bem Enquanto a gente bebe rola troca de olhar Imaginando que faz parte da arte me dá As nós pra voar, vamos pra zaca O que acontece fica lá 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 Ela diz não demora, espero sua volta Enquanto eu canto pra subir Deixa um beijo na porta, garante e anota Que hoje tem mais pra curtir Ela diz não demora, espero sua volta Enquanto eu canto pra subir Deixa um beijo na porta, garante e anota Que hoje tem mais pra curtir Deixa um beijo na porta, garante e anota Que hoje tem mais pra subir Deixa um beijo na porta, garante e anota Que hoje tem mais pra subir O que é isso?